Evidência Turismo, mais de 15 anos de experiência no setor. Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior. Pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224-1028 e 9109-0134. Primeiro jogo da tarde envolvendo os galos de branco e o Kea novos de verde. O time de Fernando aguentou até onde pôde, mas o final de semana era dos galos mesmo. O Dudu marcou duas vezes. O Ramon não deixou barato e foi no mesmo embalo. Quem gostou da dose foi o Renan, que balançou as redes em mais duas oportunidades. O Robert também guardou o seu. Marcinho diminuiu a diferença e Almir fez o segundo gol do Kea novos. Final de jogo, os galos na vice-liderança 9, Kea novos 2. No primeiro jogo a gente acabou perdendo para o NGTEC, uma boa equipe. Mas a gente estava desfalcado de vários jogadores, muito jogador lesionado. Mas daí nas últimas três rodadas a gente conseguiu três boas vitórias. A gente viu aqui, acompanhou a partida e a gente percebe que o Kea, o time novos do Kea, não era uma equipe ruim. Equipe de bons jogadores. Hoje você acredita que tudo deu certo para o time? Tudo funcionou desde passe à finalização? É, o Kea montou um time bom, colocou alguns jogadores jovens, mas hoje realmente o time deu certo. Todos os passes estavam, no primeiro tempo principalmente, muitos passes certos. A bola acabou não entrando, mas no segundo tempo a gente conseguiu abrir uma boa vantagem. A vitória do Galos é um sucesso de um time que quer buscar mais um título. Ah, com certeza. O Galos agora com o time já vindo quatro temporadas direto, só busca o campeonato, só busca o título. Fernando, a gente tem conhecimento que vocês montaram uma equipe legal essa do Kea novos, né? Só que hoje, pelo jeito, a coisa não deu certo, né? Não deu. O time é muito idoso para jogar o Novos, mas a gente montou o time para fechar seis mesmo. A intenção era fazer só o time no Master. Mas o legal é que vocês estão aí, continuam brincando, o Kea é sempre batendo o seu cartão aqui, mostrando que é um time que vem para brincar e colaborar com o clube acima de tudo. Claro, a intenção é brincar, poder jogar, mas inclusive ainda estamos em quarto no aberto. É importante, né? Por isso que eu estava falando que o time não é ruim, o time é bom. Aí, por enquanto, está classificando. Vamos ver o restante do campeonato. Segundo jogo da categoria livre, de vermelho a Top G-Tech e de branco o Skyzer. A Top começou com força total, abrindo 2x0, mas ainda no primeiro tempo o Skyzer vira para 3x2. Na segunda etapa o jogo foi truncado e no finalzinho veio o gol de empate da Top. Mesmo com a igualdade, o Skyzer sobe para 10 pontos e assume a liderança. A Top está em terceiro lugar. Os dois times jogaram bem, a gente vacilou em dois lances ali, mas começamos ganhando. Se empataram, passaram na frente e a gente acabou empatando no final. Então, foi um bom resultado. Como é que você vê as possibilidades do time de passar para a semifinal? Ah, vai, vai passar, né? Vai passar. O time está começando a entrosar agora, reforçar um pouquinho mais agora para ser a outra etapa do campeonato e vamos brigar aí. Muita disposição. Hoje um jogo bem aberto, um jogo tecnicamente muito bom também, né, Thomas? É o time deles mais novo que o nosso, né? Mas a técnica dos dois times estava bem parecida, né? A projeção realmente é de uma segunda fase, de uma final aí, muito disputada dentro da competição, né? Tem umas quatro equipes também equilibradas, né? Eles mesmos ganharam do Kea semana passada de uma vantagem larga e a gente acabou perdendo do Kea, né? E hoje a gente empatou, então está bem equilibrado o campeonato. Pedro, depois de um susto logo no início do jogo, onde a Top saiu com a vantagem 2x0, ótima virada da equipe de vocês e permitiram o empate aí no final do jogo, né? Poxa, faltou perna. A gente estava até bem entrosado no meio do jogo, né? Então foi um jogo, assim, bem distinto. No começo foi um totalmente deles, a gente conseguiu postar-se em campo de novo, né? E viramos o jogo, quando pensamos que estava tudo definido, empate. Mas tudo bem. O Thomas falava do equilíbrio desse campeonato, vocês também com uma ótima perspectiva de chegar aí e de repente estar disputando uma final, né? Ah, com certeza. Com esse time aí, hoje tivemos alguns desfalques ainda, né? Mas eu acho que é time para chegar lá em cima mesmo. Último jogo da rodada da categoria livre, muitas opções no placar e o Nike Shot, atuando de azul, vence o Osarma por 4x3. Primeira vitória do time do Nike Shot no campeonato. Vamos à categoria Master, onde aconteceram mais duas partidas. Primeiro jogo entre o Caixa Azul jogando de branco e o Jean Engenharia de azul e amarelo. O Rildo pôs o Jean na frente no marcador. Porém, Luciano Teis, em tarde inspiradíssima, marcou duas vezes e ainda deu um passe para o Igor fazer 3x1 Caixa Azul. Na segunda etapa, o artilheiro Rildo diminuiu a diferença e, apesar da insistência, o Jean não conseguiu chegar ao gol de empate. Final de jogo, o Caixa Azul, um dos líderes do campeonato 3, Jean Engenharia terceiro colocado, 2x3. Dois belos gols, passe para o terceiro gol, participação ativa nesta belíssima vitória e a liderança aí provisória da competição. É, tem mais um jogo pela frente aí. Esperamos que um empate nos mantenha na liderança, né? Vamos, eu acho que é o seguinte, o empate lá, independente, vamos sempre buscar a vitória. Hoje fui feliz de fazer dois gols, um. É aquele que é só da retina, né? Antológico. Você não gravou, mas fica na retina de quem estava aqui. E voltar aqui no Lagoa é muito bom. É bom jogar aqui, é gostoso jogar aqui, os amigos, o time pro lado de lá, tinha muitos amigos. Isso que é importante aqui. A equipe resistiu bastante a essa pressãozinha de final do jogo, né? Eu não quero me engavar não, mas eu tô morto. Tô morto. E o nosso time tava morto também, mas foi na coragem agora aqui, na garra, pra manter esse resultado. O time deles é muito bom, vale a pena. Eu acho que é um dos times que vai chegar pra semifinal ali. Eu acho que eles chegam também. Se Deus quiser, nós estamos lá também. Um time que, uma vitória que dá moral e aí muito respeito perante os adversários na próxima fase. Já pensando na segunda fase, né? É, isso tem que ter. No futebol tem que ter. Outro time chega, se a gente perde muitos jogos, outro time que chega pra desmancar, chega muito confiante. Já chegam com o pezinho atrás conosco. Hildo, apesar do gol, apesar da equipe ter saído com o gol na frente aí, não deu pra suportar. Deu alguns minutos de bobeira no time, levaram três gols e depois foi só pressão pra cima da equipe do Jan, né? É, isso mesmo, Daniel. Nosso time hoje não soube segurar o placar, né? Saímos, como se falou, na frente. Tivemos nossos jogadores hoje que tiveram problemas particulares, não puderam vir, né? Jogamos com seros desfalques. E depois que o nosso time, segundo tempo, conseguiu equilibrar um pouco a partida, devido à larga vantagem que o time do Caixa Azul abriu no primeiro tempo, a gente não conseguiu recuperar. Tem que parabenizar o time do Caixa Azul, que jogou com futebol na bola, sem violência, bem disputado, né? E valorizar também as jogadas individuais que eles tiveram, que conseguiram criar o placar vencedor. O Teis fez referências positivas ao time de vocês, apontando como uma das equipes que pode estar brigando pelo título. Você acredita também nisso? É, o time nosso começou bem o campeonato, pegou dois times, teoricamente, bem equilibrados nas duas primeiras partidas, conseguimos fazer uma boa pontuação, mas hoje não conseguimos manter o futebol nas duas primeiras partidas, mas estamos na briga. Eu acho que tanto o nosso time quanto o time dele tem boa possibilidade de classificar para a fase final e para o mata-mata. Segundo jogo da categoria Master, o Kea de verde enfrentou a Aldiclin de azul claro. Partida movimentada e de muitos gols, o Kea chegou a abrir 2x0, mas sempre teve Aldiclin em sua cola. Bruno e Sandro marcaram duas vezes cada um. Ari e Fernando também ajudaram o Kea. Do lado da Aldiclin, Caco balançou as redes duas vezes e foi ajudado por Daniel, Nene e Micaele, mas não deu para o time de azul. Final de jogo, Kea, quarto colocado, seis, Aldiclin que segue sem vencer no campeonato, cinco. Marcelo, do jeito que começou, terminou. Vocês vencendo o jogo, apesar de todo sufoco e até mesmo do equilíbrio na partida, né? É, está muito gostoso esse campeonato Master, as equipes estão muito niveladas, né? O que dá condições de você, todo mundo brincar, participar. Sete equipes, mais ou menos, no mesmo ritmo de jogo. Então, acabam sendo placares elásticos aí, muita diversão. A equipe do Kea, hoje, literalmente, teve que saber administrar e correr atrás de um resultado positivo, né? É verdade, historicamente o Kea sempre toma saco, né? Então, cada vitória a gente tem que comemorar e com muito sacrifício. O time está fazendo um bom campeonato. É, realmente a gente reforçou aí com o pessoal do Turbo, né? Alguns integrantes e a equipe está se saindo bem. Qual a perspectiva de vocês aí? De repente se classificar para uma semifinal? A gente entrou para ser campeão mesmo, né? Com muita humildade, mais uma vez, né? Brincadeira. Ok, valeu, parabéns. Obrigado. Na última partida da tarde, o Vasquinho, jogando de preto e branco, recebeu os Amigos do Verde pelo Campeonato Interclubes do Veterano. Vitória do time da casa por 6 a 4. E no próximo final de semana, tem mais Suíço do Ponta Lagoa. A JOB é uma empresa de recursos humanos que trabalha com recrutamento e seleção de profissionais e terceirização de serviços. Colocação ou recolocação no mercado de trabalho, cadastre seu currículo gratuitamente no site www.rhjob.com.br ou compareça na empresa. Você é empresário que precisar contratar um colaborador em caráter temporário ou terceirizar uma atividade da sua empresa? Faça um contato conosco através do telefone 3028-8975. JOB, única empresa genuinamente pontagrossense no seu segmento.